Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, no Palácio da Alvorada. E hoje o ministro da Saúde, Arthur Quioro, e o ministro interino da Educação, Luiz Cláudio Costa, apresentam um novo edital para municípios que tenham interesse em receber curso de medicina. A ação faz parte das medidas estruturantes do programa Mais Médicos, que visam a expansão e interiorização da formação médica no país. A apresentação será às 11 horas na sala de atos do Ministério da Educação. Luana Karen, direto do Planalto. Luana Karen, direto do Planalto.